Pela Foz de São Francisco, subimos o Velho Rio, que apesar de percorrer cerca de 2.800 quilômetros desde a Serra da Canastra, chega ao Atlântico cheio de beleza. Nosso destino é a última cidade banhada pelo Velho Chico, Piaçabuçu tem menos de 20 mil habitantes e sua cultura e economia é completamente ligada ao rio. E é pensando nessa relação homem e rio que surge a associação Olho Chico. Olha, você vem aqui aprender e a partir do que você aprendeu, com certeza vai vir a renda, vai vir o que você quer. Quando a gente começou a trabalhar com essa movimentação e com esse despertar do ribeirinho para o rio, a gente percebeu duas coisas importantes. Uma é que a própria comunidade se reconheceu. A outra coisa que a gente percebeu é que um instrumento artístico, ele pode, ele tem uma força muito grande dentro da comunidade. Brilha o esplendor, quando o sol brilha, brilha o esplendor, quando o sol brilha. Brilha o esplendor, quando o sol brilha, brilha o esplendor, brilha o esplendor, brilha o esplendor. Primeiro criamos o grupo Caçoazinho, com temáticas de brincadeiras infantis. E aí você transforma brincadeira infantil em música e vai para o palco. Isso a criança realmente adora. Só que a partir daí as crianças começaram a crescer. E aí depois, pô, então a gente não podia, de fato, deixar que a coisa acabasse. Se a gente cresceu, aí você botava a sua criança, substituía peças. Então a gente achou que a gente podia ter uma continuidade melhor, uma sistematização melhor nessa história. Foi quando surgiu a história da escola. Escola Viva Olho Chico, que a gente trabalha hoje com todas as idades. Crianças até pessoas mais idosas. Aqui no Retiro a gente está na primeira etapa da escola, que a gente chama da Escola Viva Olho Chico hoje. Então é uma etapa de sensibilização, que fazem parte dessa etapa as atividades como oficinas, geralmente um mestre, um griot da comunidade que acompanha essas oficinas, porque a gente interliga a questão dos saberes populares. São vários módulos. O primeiro módulo, ele trabalha a questão da educação ambiental e os elementos expressivos da arte. Depois, se alguém tem interesse em continuar, ele pode fazer módulos específicos de dança, de teatro, de música. De vez de você estar na rua, bagunçando, você está entrosado ali, preocupado com música, aí se interessa mais por leitura e vários outros tipos de arte que incluem nesse projeto. Eles podem escolher fazer parte de algumas atividades que, inclusive, tem como possibilidade de geração de renda futura. Então, eles podem fazer parte de espetáculos e aí, se o espetáculo tem uma temática infantil juvenil, é o produto do caçoazinho que vai aparecer. Se ele tem uma temática regional, quem vai aparecer é o caçoar. Se tem uma mais ligada à questão de experimentações, uma coisa mais contemporânea, mais ligada a trilhas, é o grupo trilhas. Abre a porta, rei de França, abre a porta, rei de França, vamos adorar, rei Messia, vamos adorar, rei Messia. Abre a porta, rei Messia, vamos adorar, rei Messia.